Música Fala galera, dias da Gamer na área, beleza? Exato, voltando com mais um vídeo de Happy Wheels, então vamos restartar aqui essa porra e vamos lá cadeirante Se foder mano, vamos de novo Não, a vida de um cadeirante é muito triste, fazer o que? Vamos lá, vamos lá que a gente consegue, vamos, ah, ah Se foder mano, não vai, foda-se, não vai ter corte, entendeu? A gente vai tudo no manual aqui mesmo, porque, porque sim Vamos lá, Justin Bieber Ae moleque Noob Isso não é para mim Isso é para os campers Tipo, então Oh my god Minha cabeça Isso é para os campers Tipo, nossa senhora Isso é para os campers Tipo, então Na Call of Duty E não é só nele também não, hein Battlefield Que eu pretendo trazer vídeos ainda Esse gameplay aqui vai ser meio doidona mesmo, foda-se E Eu queria dar um aviso importante para vocês Que talvez Eu não sei, mês que vem Sei lá Ano que vem Fim de ano, sei lá Eu vou estar criando um novo canal E vou estar avisando para vocês Em um vídeo aqui Então eu vou deixar este para Games E o outro Vocês só saberão No dia Que eu enviar o primeiro vídeo Ou divulgar para vocês Do canal Vamos escolher um personagem Então fiquem ligados aí galera Que o bagulhoca Noobista não mãe para mim Eu sou muito forte para ser noob Heart Heart Que Heart Filho Filho Vamos passar isso Porra Next up Rehab Noob Não somos noobes Esqueceram Mano, para mim só parece fácil Que tenha escrito o nome noob Porra Não é para mim JB Nossa Esse é o passe Imagina o Hard Meu Deus Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui do microfone Porque Barulhoca Foda-se mano Foda-se 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 Você seu aleijado Sem cabeça Mula sem cabeça Vamos para o próximo aqui Vai ser foda para editar esse vídeo hein galera Mas vamos lá Que porra é essa? Ai agora minha boca até bateu no microfone Desculpa aí se o áudio ficar ruim hein Porque não vai ter edição não Só no final Vamo lá Vamo lá Iiiiiiii Se foder Vamo pra frente agora Up Up Iiii Iiii Ai quase quebrei meu braço Ai meu braço Porra Aaaaaa Doina Nossa que legal mano Tá perfeita essa fase né mano Vamo passar pra próxima Não Mas com quem? Papai Noel Não Mano Eu odeio esse tipo de fase velho Que não tem como você mexer essa personagem O jogo Tem graça Quando você se movimenta Seus bandos de retardados Vamo lá Vamo lá Eu não sei Mas esse vídeo pode tornar um flag Então Esta vai ser a ultima jogatina Falou Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deem um like Mais favorito Para ajudar na divulgação do canal E se inscreva para estar vendo mais vídeos Eu vou ficando por aqui Falou